De meio milhão de cópias vendidas em cinco dias e 111 mil espectadores assistindo na Twitch durante o lançamento, para apenas 79 viewers na Twitch e mais nenhuma notícia sobre quantas cópias foram vendidas depois do lançamento, apontam que o Evil Dead The Game, similar à história de Ícaro, voou perto demais do sol e acabou caindo. Mas o que aconteceu para um jogo com tanto potencial, com uma franquia enorme por trás, flopasse dessa maneira. O jogo The Evil Dead tem gráficos lindos e realistas, ele tem uma experiência co-op sinistra e a sua gameplay é muito satisfatória. Trazer Fatalities para esse jogo foi uma ótima pedida. A ambientação é ótima, jogar solo na minha experiência não foi tão ruim assim e, no geral, eu me diverti bastante jogando esse jogo. Ele acertou em vários aspectos. Eu precisava dizer que eu realmente gostei do jogo antes de explicar por que ele falhou, pois eu estou longe de ser um hater do jogo. Eu era um dos caras que queria muito que esse jogo tivesse sucesso, mas para entender o que o jogo fez de errado, nós precisamos compará-lo com um jogo do mesmo gênero que deu certo. Para você ter uma ideia, o jogo que domina o gênero terror assimétrico atualmente, ele vendeu 270 mil cópias na semana do seu lançamento. Eles recuperaram o investimento e ainda conseguiram lucrar, vendendo pouco mais da metade do que o jogo da morte do demônio vendeu na sua primeira semana. Claro que eu estou falando do Dead by Daylight. Nesse mesmo artigo, feito pela Starbreeze, nós podemos ver um dos fatores para o sucesso e a manutenção desse sucesso do Dead by Daylight. O jogo é ótimo de se assistir e ele se manteve no top 5 de games mais assistidos da Twitch durante o seu lançamento, o que deu um enorme vitrine de graça para o jogo recém-lançado. Ter um game que é ótimo de se assistir é ter um produto que é o seu próprio marketing. A Behavior simplesmente não precisa investir tanto em propaganda, pois a própria comunidade faz isso por ela. Olha, eu não estou dizendo que o Evil Dead The Game não é legal de assistir, longe de mim dizer isso. Esses dados da Twitch que estão dizendo isso. E eu acho que tem muito a ver com o fato do jogo ser incrivelmente linear e ele ficar tedioso muito rápido. Jogar de demônio pode até ser legal, mas assistir um streamer jogando de demônio é ótimo para quem tem insônia. Eu não sei o que eu estava esperando que a gameplay de demônio fosse, mas uma coisa eu posso te dizer. Eu não estava esperando que fosse parecer StarCraft. E bicho, assistir a jogatina de survival também não é muito melhor do que isso. Você mata demônios, coleta parte do mapa, vai atrás da adaga kandariana enquanto dá fatalities em demônios, você pega as páginas do livro e joga beisebol com a cabeça de demônios e finalmente você vai banir os sombrios, que são demônios antigos, ao mesmo tempo que outros demônios te atacam. Você tá vendo um padrão aqui? Não existe quase nenhum momento propício para criar tensão o suficiente. Se eu vou enfrentar demônios umas 15 vezes por partida, eles não têm o mesmo efeito que, digamos, o Jason tinha no Sexta-feira 13, onde você ficava apreensivíssimo com receio do bicho te pegar, pois o primeiro encontro com ele já poderia ser o seu último. O objetivo do Evil Dead é obrigatório e você tem sempre que fazer a mesma coisa. Se você for separado do grupo, você já era. Então, todo jogo é o time inteiro indo do ponto A ao ponto B, lutando com monstros, para no final, lutar com monstros maiores. Pois é, boys and girls, é importante que o jogo seja legal de ser assistido para o seu próprio marketing. Mas, profites, o número de pessoas assistindo na Twitch não é igual ao número de pessoas jogando o jogo. E eu concordo com isso, meu caro mancebo. Mas o problema é que o Evil Dead não está numa plataforma que permite que nós vejamos quantos jogadores estão jogando ele. Então, a gente meio que tem que se contentar com os números da Twitch. Mas o fato de que nenhuma notícia saiu depois daquela que dizia que o jogo vendeu 500 mil unidades em 5 dias, aponta para o fato que talvez ele não tenha vendido muito mais do que isso nesses últimos 5 meses. Se o jogo estivesse vendendo bem, eles estariam noticiando isso em todo canto. O jogo não ser incrível de se assistir não significa que ele não seja bom de se jogar. Todas as vezes que eu joguei o jogo, eu me diverti bastante. Mas eu não joguei o jogo tantas vezes assim para notar o que várias outras pessoas têm apontado como problema no jogo. Por exemplo, o fato de que depois de você upar todos os seus personagens, não tem muito mais o que você possa fazer. Pois o jogo meio que tem um problema de rejogabilidade. Se é que essa palavra existe. Quando você chega no level máximo com um personagem no DBD, você pode prestigiar ele e aí você ganha roupas novas. E se você foi um dos poucos a prestigiar o personagem nos primórdios do jogo, durante um antigo rework do sistema de progressão, você conseguiu ganhar uma skin raríssima chamada de Legacy. O pessoal que usa essa skin hoje em dia são a versão do DBD dos meninos descolados do parquinho. Mas eu não acho que tenha nada parecido com Legacy no Evil Dead. Atualmente, o sistema de progressão do jogo é bem curto. Com pouco mais de 100 horas de jogo, muitos jogadores já têm todos os personagens upados. E após isso, não tem muito mais o que motiva você para continuar jogando. Então, os jogadores entram no jogo, ficam alucinados, jogam no máximo umas 200 horas e percebem que não tem nada para fazer e esquecem do jogo até a próxima DLC. Esse jogo está precisando de um rework no sistema de progressão urgentemente. Esse problema o Dead by Daylight não tem, pois no DBD você vai demorar umas 2 mil horas para ter a maioria dos personagens upados, além do que sempre vai ter uma técnica nova para você aprender. Seja uma curva de Billy, seja um Locker Save, seja um Hug Tech e outros zilhões de Techs. O Evil Dead também tem um sério problema com bugs. Um youtuber chamado Nick Famous fez um vídeo explicando que ele estava sofrendo de um bug de rede que impedia ele de entrar no jogo, não importa o que ele fizesse. Com cabo, sem cabo e mesmo após reinstalar várias vezes, ele nunca conseguiu jogar o jogo. Então, ele resolveu entrar em contato com a Saber para ver o que eles podiam fazer. E eles responderam igualzinho um operador de telemarketing de internet. Senhor, por favor, cheque o modem, desinstale o jogo e blá blá blá. E quando ele disse que nada funcionou, eles simplesmente ignoraram. Basicamente, a versão não verbal do perder o Playboy. Eu não preciso nem dizer que ele nunca mais jogou o jogo, nem para a Saber dar um reembolso a ele eles deram. E esse não é só um caso isolado. Vários jogadores reportaram bugs como esse, que a Saber aparentemente desistiu de tentar consertar. Isso é um contraste imenso com o que o CEO da Behavior disse quando o DBD foi lançado. Segundo ele, o Dead by Daylight é um jogo guiado com e pela comunidade. Nós sabemos que ter desenvolvedores ativos e que ligam para o jogo ajuda muito a manter o jogo vivo. E eu acho que a Saber não é tão conectada assim com a sua comunidade. Outro problema que eu vi o pessoal mais velho reclamando foi o fato do jogo não ter um modo de história. Mas calma, faz sentido. Se você é mais tiozão e curte a morte do demônio, talvez você comprasse o jogo se ele tivesse ao menos um modo de história. Eu tô ligado que os tiozão curte jogo de finalizar. E por parte da Saber, faltou pensar no seu público-alvo. E eu acho que tô vendo um padrão aí. Aliás, o jogo poderia ter abraçado um pouco mais o lado escrachado da série The Evil Dead, através da gameplay mesmo. Algo estilo o jogo do Jason poderia ter funcionado bem melhor no universo do Evil Dead. Aqueles bonecos meio durão, com dancinha de Fortnite, eles dão vontade de rir só de você ver eles, bicho. Jogando Evil Dead, eu esperava ter rido mais. Claramente, o Evil Dead se inspirou em vários jogos diferentes. O DBD, o Sexta-feira 13 e o Left 4 Dead são alguns exemplos. Mas eu acho que o Evil Dead foi mais um jogo que caiu na isca do falso hype do Left 4 Dead. O David Jones fala um pouquinho melhor nesse clipe. Teve um período, há uns anos atrás, que ninguém tinha nada pra jogar. Então, vários streamers gigantes no mundo inteiro, e eu também, porque eu fiz isso também, jogaram Left 4 Dead. A gente começou a jogar e o troço explodiu de novo. E aí, todos eles resolveram fazer, vou fazer meu Left 4 Dead. Só que quando você faz um jogo, você demora uns anos pra desenvolver o jogo. Quando todos esses caras lançaram esses Left 4 Dead-like, que tem muitos, já tinha saído, já tinha morrido a hype do bagulho, que durou um mês. Pois é, eu acho que o Evil Dead caiu nessa bait também. Se tem um jogo que ele deveria ter se inspirado um pouquinho mais, era no jogo do Sexta-feira 13, com elementos do grind do DBD. Mas no fim das contas, acabou sendo um jogo meio Frankenstein, que não agradou tanto quanto o esperado. Esse também é um problema que pode acontecer com um jogo que é atrelado a apenas uma franquia, numa época onde o multiverso e o fanservice estão em alta. O fato do jogo não ser legal de ser assistido atrapalhou no seu crescimento. A linearidade e a curta progressão do jogo falha em manter os jogadores jogando. A falta de atenção ao seu público-alvo faz o jogo não apelar pra um público amplo. A falta de comunicação entre os devs e a comunidade aliena os jogadores. E a direção criativa inspirada no Left 4 Dead são, na minha opinião, os maiores fatores que impedem o jogo de alcançar o potencial que ele deveria ter alcançado. Mas o DBD não estourou rápido. Levou um bom tempo pra ele chegar no topo do seu gênero. Quem sabe o Evil Dead não tenha uma chance ainda de retornar das cinzas. Se tem uma coisa que eu sei, é que você provavelmente nunca viu esse killer no DBD e ele não é o mais. Clica no vídeo que tá na sua tela pra descobrir quem é esse safado. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.